Deputado, um minuto tem que se inscrever. Eu vou escrever a Vossa Excelência aqui. Todo mundo quiser falar um minuto, tem que escrever. Porque tem 16 na frente falando um minuto. Deputado Jôni Marcos. Deputado Caetano. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto aqui a essa tribuna para falar a respeito da seca no Nordeste, seu Presidente. Veja o que saiu hoje publicado nos jornais. Mas o governo federal reduz 95% do orçamento do programa contra a seca nas zonas rurais do Nordeste e Minas. Ou seja, este ano estava previsto 248 milhões. Na verdade, esse dinheiro não foi usado, porque não tem ajuda nenhuma do governo federal. E o governo cortou no orçamento da União para o ano que vem 228 milhões. Deixando só 20 milhões, reduzindo em 95%. Esse é um absurdo. Alô, Temer! Olha o Brasil, está se acabando. Não precisamos de apoio para o povo da seca, do Nordeste. Precisamos da ajuda do governo federal e não cortar o orçamento. Alô, Temer! Olha para o Brasil!